O corpo de um menino venezuelano de apenas sete anos foi encontrado hoje na Zona Sul de São Paulo. A polícia suspeita do envolvimento do tio e do namorado dele na morte da criança. Com a ajuda de cães farejadores, guardas civis metropolitanos fizeram buscas na região. O corpo de Kainer Jeremias Carabaio Marcano foi encontrado no terreno onde ele morava com a avó e o tio, que tinha a guarda depois que o menino foi abandonado pela mãe. O garoto estava desaparecido desde sábado. Segundo testemunhas, ele empinava pipa no campo de futebol vizinho à casa. A avó deixou o neto sozinho e quando voltou ele tinha sumido. A família está no Brasil há dois anos. O tio, Isaac José Marcano Romero, de 19 anos, e o namorado dele, Leonardo Silva, foram presos suspeitos do crime. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa investiga a morte da criança. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.